Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas 5 máscaras de cílios favoritas Bom, a minha primeira, mais favorita de todas, é uma máscara que eu não tenho mais Mas é aquela da Essence Rosinha E ela é maravilhosa, ela separa os meus cílios e deixa eles incríveis E eu comprei ela com a Drica Matheus, mas ela acabou e como ela é super difícil de conseguir Eu acabei tentando usar as outras que eu tenho aqui antes de comprar mais uma delas Mas ela é sem dúvida a minha favorita, ela separa muito os cílios, deixa eles com muito volume E eu acho que assim, na hora de escolher uma máscara favorita, você tem que saber que tipo de cílios os seus são E o que você precisa, porque é claro que todo mundo quer cílios mais longos e volume, cílios mais curvados Mas se você tem cílios super curtinhos, você vai querer uma máscara que alongue mais os cílios Então as minhas máscaras, eu gosto de máscaras que deem bastante volume e que deixem os cílios separadinhos Todas as que eu vou mostrar aqui pra vocês são máscaras mais ou menos assim Então se o seu cílio é bem curtinho, às vezes você não vai se identificar com as minhas máscaras favoritas A minha segunda máscara favorita é a Full Volume da Bourjois Que ela é uma máscara muito parecida com a da Essence E faz a mesma coisa, ela deixa o cílio bem cheio de volume e separadinho O aplicador é diferente, o da Essence é aquele bem durinho que parece com aquela da Avon Que é super famosa também, que eu esqueci o nome agora, que também é muito boa E essa daqui ela já tem as cerdas mais macias e mais longas Então ela acaba alongando mais o meu cílio e dando mais, é... Um pouquinho mais de volume, deixando elas mais separadinhas Enquanto a da Essence ela dava mais volume ainda Bom, a minha terceira máscara favorita é a One by One Volume Express da Maybelline Essa daqui também ela parece muito com a da Essence E o aplicador é mais ou menos parecido Também tem as cerdas durinhas Mas o da Essence as cerdas ainda são mais curtinhas e durinhas E essa daqui também é muito bom É a máscara que eu tô usando ultimamente Que todo mundo pergunta Nossa, que máscara você usou nessa maquiagem? É sempre essa daqui E ela realmente dá um efeito muito bonito nos meus cílios As minhas outras duas máscaras favoritas já são um pouquinho mais caras A Full Exposure Máscara da Smashbox Ela também é muito legal Ela dá um pouquinho mais de volume e ela tem esse aplicador bem grandão aqui Que aplica bastante máscara em todos os lugares Então com ela eu aplico bem rapidinho, sabe? Eu vou assim e já aplico Eu gosto nela, ela não dá tanto volume quanto as outras Mas ela deixa os meus cílios bem alongados e separados Então é um efeito delicado, bonito, que eu gosto de usar de dia A última delas é uma máscara que eu não tenho no preto Que eu só tenho no azul Que é uma pena porque eu ia usar muito essa máscara se eu tivesse ela no preto Que eu vou acabar comprando quando essas acabarem, né? Que é a Baby Doll da Yves Saint Laurent Ela tem aquele aplicador bem durinho com as cerdas curtinhas que eu tanto gosto E essa máscara é uma loucura Ela deixa os cílios muito separados, com muito volume Sem ficar empelotado, sabe? A minha coisa preferida desses aplicadores durinhos é que não empelota os cílios E essa daqui estaria em primeiro lugar se ela não custasse tão caro Então eu prefiro colocar a da Essence Que eu acho que é uma versão dessa daqui bem mais barata Bom, essas são as minhas máscaras favoritas E eu vou deixar a pergunta pra você Quais são as suas máscaras favoritas? Beijo e até a próxima!